No quadro Campo Empreendedor, com a ajuda do Sebrae Alagoas, pedreiro vira artesão e muda a vida através do empreendedorismo. Campo Empreendedor, oferecimento Sebrae Alagoas. Foi em um momento difícil que o seu Reinaldo descobriu uma vocação. O pedreiro aprendeu que poderia fazer mais com as próprias mãos. A minha profissão mesmo é predeiro. Aí eu faturei o pé, aí passei dois meses, o método me deu, aí eu fiquei agoniado e fui mexer nas ferramentas para trabalhar com o pé quebrado. Aí consegui descobrir esse talento. Estou com dois anos que faço. Atualmente, o Reinaldo ainda exerce a profissão de pedreiro. Esse ano eu vou escorar a ferramenta de predeiro, esse ano, aqui no final do ano eu paro o predeiro, vou viver só disso. O artesão participou da Expo Agro Alagoas e conta que a exposição serviu como um termômetro. Estou investindo, estou esperando a venda aqui da Expo Agro, a venda boa, aí eu vou parar o trabalho de predeiro e vou continuar com o artesão. Para entrar em contato com o artesão, siga Artesanato Rei no Instagram. Nós tínhamos o telefone, nós tínhamos o prazer de receber essas pessoas lá para divulgar essas peças. É uma peça rara, não tem aqui em Alagoas, não tem. Aqui no final do ano eu paro o predeiro, vou viver só disso.